É uma aventura do começo ao fim do passeio. E olha que o espaço é grande. O parque temático ocupa uma área de 40 mil metros quadrados. Demorou quatro anos para ser construído. E tem capacidade para 10 mil pessoas. Números que ajudam a explicar o fascínio provocado nas pessoas. E aqui dentro a gente tem um parque ilúgico, mágico, com mais de mil esculturas, são mais de 100 esculturas só de dinossauro, com mais de 30 atrações, com várias coisas para as crianças, para adultos, para todo mundo fazer. Dentro do parque, um outro parque de diversões e um território de dinossauros. São esculturas perfeitas espalhadas pelo local. Quem preferir pode dar uma volta no Dinomóvel. E tudo que está aqui foi idealizado e produzido por artistas da região. São detalhes que fazem a diferença. É uma troca. A gente tem uma energia a mais. A gente se sente gratificado. Todos os dias a gente percebe que o que a gente está fazendo está sendo bem feito. E essa recompensa está no sorriso das crianças. Quando elas dão um sorriso, quando elas se divertem, quando elas se encantam, quando a gente vê que elas estão empolgadas, é sinal que a gente está fazendo o caminho certo. Entre os destaques, um cinema 7D, higienizado a cada sessão. E um Velociraptor, brinquedo, parecido com uma montanha russa. Uma outra atração que encanta a todos aqui no parque é esta. Um voo de pterodátilo. Uma espécie de dinossauro. Duas pessoas podem sobrevoar a área ao mesmo tempo. No total, são 100 metros. É diversão garantida para as crianças e para os adultos. Foi muito legal porque ia vendo dinossauro. Era bem legal. Daí, no final, na volta, foi bem legal. Daí, eu estava vendo todos os dinossauros. Gostei muito. A gente se sente mais pelos filhos. A gente olha, os pais sempre estão olhando para os filhos e preocupados mais com a felicidade deles. E é lógico que a gente aproveita um pouco também. Às vezes com medo, mas aproveita um pouco também. Famílias inteiras são contagiadas pela magia da Serra Gaúcha. Aqui, os profissionais estão sempre prontos para receber bem e divertir todas as gerações. Para toda a família. Sempre pode vir aqui. Todos os dias estamos aqui esperando todo mundo. Que legal, né?